Seja muito bem-vindo, eu sou a Matisse, eu sou a professora Edna, e hoje eu vou fazer um exercício muito interessante de cubo que foi pedido para mim. Bom, quem me pediu esse vídeo foi o Matheus Fernandes. Ele me pediu lá no e-mail, dúvidas somatize arroba gmail ponto com, e olha só que interessante essa questão. Se a aresta de um cubo mede 100 centímetros, encontre a distância de um vértice do cubo à sua diagonal. É interessante e difícil de pensar exatamente o que ele quer, tá? Na hora de fazer, nem tanto. Fazer rápido, mas enxergar o que ele quer e como vai sair, é um pouquinho chato. Bom, então, o cubo tem a aresta medindo 100 centímetros, então, o cubo tem todas as arestas iguais, e as arestas são essas linhas, né, que representam altura, comprimento e largura, tá? A diagonal, essa linha aqui em vermelho que eu coloquei, e ele quer saber qual é a distância de um vértice do cubo, ou seja, né, a gente tem oito vértices até a sua diagonal, e aí o detalhe seria isso. Qual vértice eu teria a distância dele até a sua diagonal? Bom, esses vértices que estão aqui na diagonal não podem ser, porque a distância dele seria nula, eles estão em cima da diagonal, não é isso que ele quer. Lembrando que aqui o cubo tem quatro diagonais, né, aqui, digamos assim, de cima com a de baixo, de baixo com a de cima, no caso, daquele vértice com esse, deste vértice com aquele, daquele vértice ali com esse, e desse vértice com esse. Então, na prática, seriam quatro diagonais, então, dá no mesmo pensar em qualquer uma das quatro, tá? E aí o vértice que forma a diagonal não é o que ele tá falando. Toda vez que ele pede a distância em geometria, né, a distância é sempre perpendicular, guardem isso. Pra eu falar a distância de alguma coisa a outra, eu tenho que pensar em perpendicular, 90 graus. E aí, como que eu consigo achar isso? Olha como que essa questão sai, e aí é que eu falo que é um pouco difícil de enxergar isso. Bom, essa distância, por exemplo, se eu pego esse vértice aqui, ó, pra cá, esse vértice aqui, ó, pra eu achar a distância desse vértice para a diagonal, olha aqui, ó, tem que fazer 90 graus, é isso que eu tenho que enxergar. É isso aqui que ele quer, vou chamar aqui de Dzinho, essa distância deste vértice à diagonal. Dá certo fazer com todos os vértices, aí vai ser dependendo de como você desenhar essa diagonal, tá? Aí, como que eu vou fazer? Nós temos aqui, ó, essa medida aqui, ó, 100, eu vou precisar da diagonal da face do cubo, certo? E, olha o que que eu vou ter aqui, ó, é trazer pra cá, vou chamar esse Dzinho aqui de X, que é o que eu quero, não vou chamar de D, não. Vou chamar de X, que é o valor que eu quero encontrar, porque esse Dzinho vai ser essa diagonal da face aqui do meu cubo. E eu vou chamar de Dzão a diagonal do cubo, né, que é o mais apropriado. Lembrando que eu quero achar esse valor de X aqui, ó, certo? Que é a distância de um vértice até a diagonal, ok? Trazer esse triângulo aqui pra fora pra vocês enxergarem. Colocar ele até aqui, ó, de ponta cabeça, que a gente vê ele desse jeito aqui na escola. Colocar com as cores que eu coloquei. Dessa forma aqui, ó. Então, aqui, ó, é o que eu quero, tá aqui em verdinho. Esse valor menorzinho aqui é 100. Esse outro valor aqui em laranja é a diagonal da face do cubo. E esse valor maior aqui embaixo é a diagonal do cubo. Então, vocês desenhando assim, vocês enxergam o que a questão queria. Isso aqui a gente vê lá no nono ano, né, que são as relações métricas num triângulo retângulo. E aí vai sair usando esta fórmula. Quando a gente tem os catetos, a hipotenusa e a altura, que é o caso que ele está procurando, nada mais é que a altura de um triângulo retângulo, tá? Ah, mas como assim um triângulo retângulo? Bom, aqui, ó, faz 90 graus, né? Aqui é como se fosse um, tivesse deitadinho, né, esse nosso triângulo. Mas esse cateto, né, essa aresta com essa diagonal faz também 90 graus. Então, o que eu quero descobrir é a altura do triângulo retângulo. E aí existe uma fórmula, existem várias fórmulas, aí depende dos valores que vocês têm. E a fórmula é hipotenusa, ao quadrado, não, perdão. Hipotenusa vezes a altura, deixa eu colocar aqui. A hipotenusa nós chamamos lá na escola de A, vezes a altura, que é igual a H, é igual a um cateto vezes o outro cateto, que nós chamamos lá na escola de B e C. Então, pra gente aqui, ó, a hipotenusa é esse D, então D vezes a altura do triângulo retângulo, é o que eu quero encontrar, é esse X, igual a um cateto, aí no caso aqui é 100, vezes o outro cateto, que é a diagonal da face do cubo. Então, o que eu vou ter que fazer, ô, Matheus? Achar a diagonal da face, achar a diagonal do cubo, pra enfim achar o valor de X, que é o que ele quer, tá? Aí eu vou deixar um vídeo aqui agora, pra que você, que não viu o meu vídeo, foi o quê? O segundo vídeo de cubos, que eu explico como achar essa diagonal e essa diagonal, que é a diagonal da face e a diagonal do cubo, pra que você veja. Mas é muito simples, a diagonal, o Dzinho, deixa eu colocar de laranja, a fórmula pra achar essa diagonal é a aresta vezes raiz de 2. E esse Dzão, que é a diagonal do cubo, né, essa maior aqui, é a aresta vezes raiz de 3. Então, basta substituir nessa fórmula pra nós encontrarmos aqui e ficarmos apenas com o X, tá? Então, vamos lá. Diagonal do cubo. O cubo tem a aresta 100. Então, a diagonal do cubo vai ser 100 raiz de 2. Só isso, só colocar a aresta, raiz de 2 depois. A diagonal do cubo é só colocar a aresta, que é a mesma aresta, então é 100 de novo, vezes raiz de 3. Então, nós vamos substituir esses valores aqui e encontrar, finalmente, o X. Então, a diagonal do cubo, 100 raiz de 3. Então, 100 raiz de 3, vezes X, que é o que eu quero encontrar, é igual a 100, que já era o cateto, vezes a diagonal da face. No caso, o Dzinho, 100 raiz de 2. Então, temos isso aqui. 100 raiz de 3, vezes X, é igual a 100, vezes 100 raiz de 2. Como é que eu vou resolver isso? Para começar, como está tudo multiplicando, e eu tenho 100 de um lado e 100 do outro, eu posso simplificar, tipo dividir tudo por 100, tá? Então, vou tirar um 100 daqui, vou tirar um 100 daqui. Já facilita, já deixa menor a minha equação. Então, nós temos aqui, ó, raiz de 3, vezes X, é igual a 100, vezes raiz de 2. Bom, Matheus, para a gente terminar, eu quero saber o valor de X, que multiplica por raiz de 3 e dá 100 raiz de 2. Não é um valor inteiro, né? Então, no caso, eu vou passar dividindo esse raiz de 3. Está multiplicando, eu passo dividindo. Então, X é igual a 100 raiz de 2, dividido por raiz de 3. Que, no caso, eu vou racionalizar, né? Em matemática, nós não colocamos esse radical aqui embaixo. Então, aqui, ó, vezes raiz de 3, vezes raiz de 3, vai ser 100 raiz de 2, vezes raiz de 3, 100 raiz de 6, né? Nós multiplicamos lá dentro os radicais, o 100 não, né? Mas raiz de 2, vezes raiz de 3, raiz de 6. E raiz de 3, vezes raiz de 3, isso é raiz quadrada de 3, vezes 3, raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3, né? Na prática, nós tiramos o radical. Isso é a racionalização. Então, está aqui, Matheus, a nossa resposta, a resposta para o seu problema. A distância entre um vértice à diagonal do cubo, que tem a aresta 100, é 100 raiz de 6 sobre 3. Ela não é um pouquinho complicada essa questão. Diz aí pra mim se vocês têm alguma maneira diferente de fazer, a não ser com essas relações métricas num triângulo retângulo. E me contem aqui nos comentários, tá? Um beijo, Matheus, e tchau! 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 Tchau!